Em janeiro deste ano, o Brasil exportou quase 600 milhões de dólares em café, resultado 50% maior do que o alcançado no mesmo período do ano passado. Cerca de 3 milhões de sacas do produto foram vendidas para países como Alemanha, Estados Unidos, Itália, Bélgica e Japão. O café continua como o quinto item mais exportado do agronegócio brasileiro, ficando atrás das carnes, dos cereais e farinhas e dos produtos sucro alcooleiro e florestais.